Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com o Tsuki. Dessa vez, com a segunda parte da revisão da cerveja review do bando, que são as perguntas, comentários e teorias de vocês sobre o capítulo 839 e o que vocês esperam para os próximos capítulos também. Dessa vez, essa pauta teve muitos comentários, então eu vou tentar implementar um outro sistema, que é basicamente, quando eu vou fazer a revisão, eu sempre faço um post no grupo Teorizando com o Tsuki, o link está aqui embaixo na descrição, e eu coloco lá, escrevo aqui o seu comentário e tal. Beleza, você entra no grupo, você deixa o seu comentário, e então, toda semana, um membro dos chanceleres, que é o grupo da vaquinha, que me ajuda a comprar uma câmera nova, caso vocês não saibam, eu gravo com webcam, por isso que é essa grande dessa merda, dessa imagem maravilhosamente horrível, certo? Então, esse grupo de pessoas que me ajuda, toda semana, um deles, irá selecionar quais perguntas eu irei responder, porque não está dando mais para responder todas, está ficando muito, muito grande. E até assim, eu posso me deter mais tempo em algumas perguntas, que antes eu passava muito rápido. Vamos ver como é que o sistema funciona de agora em diante. Outra coisa que eu quero falar para vocês, é a questão das charadas. Não, o jogo das charadas não foi interrompido. É que no último capítulo, como era uma review dupla, o vídeo já ia ficar grande, então eu acabei não falando. Mas as charadas ainda estão rolando, certo? A pessoa que participa de seis charadas, ao chegar na décima charada, vai participar de um sorteio especial. Até onde eu estou vendo, até agora, só tem uma pessoa que fez seis charadas, certo? Ou seja, praticamente ele vai ser o vencedor. E o prêmio ainda é uma surpresa. Mas dessa vez eu não vou mais narrar a charada em vídeo, porque isso estava tomando muito tempo. A charada vai estar no link aqui embaixo na descrição, no site do Teorizando Kutsuki, que já vai ter todas as charadas. Se você quiser começar a participar desse jogo, para já concorrer também ao prêmio surpresa da décima charada, é melhor você correr e participar aqui, que na descrição vai estar o link do site, e o site já vai estar explicando como o jogo funciona. Muito bem? Então agora vamos para as nossas perguntas. Como essa semana foi o chanceler Paulo que escolheu as perguntas, nada mais justo do que começar com a pergunta dele. E é a seguinte. Paulo Júnior, eu fico me questionando. A situação do Luffy está cada vez mais feia. Está evidente que nenhuma das partes entre Big Mom e os Wismokes irão ceder e cumprirão seu acordo até o fim. Como o Luffy vai conseguir libertar o Sandy sem qualquer espécie de conflito? É, de fato, isso é a grande questão desse ato. Mas comparando o que os Wismokes estão fazendo e o que a Big Mom está fazendo, eu acho que está sendo mais fácil o lado da Big Mom. O que eu quero dizer, eu estou imaginando, por enquanto, que o Luffy não vai se dar bem com nenhum dos dois lados. Mas, levando-se em conta do que é o Luffy, esse negócio que ele tem de atrair as pessoas e tudo mais, pode ser que a Big Mom, sim, acabe gostando do Luffy. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, depois do capítulo, acho que, 838, não é? Que ela fica desapontada a não receber notícia do Luffy. Então, eu fiquei com essa questão. Será que ela não ficou interessada demais no Luffy? Talvez ela quisesse realmente que ele chegasse até o final? Talvez até mesmo convidar ele para participar do bando dela? Por que não? A gente vê, o Ace foi convidado dessa forma, tentando ameaçar o Shirohigi palhando, né? E no final ele acabou ficando junto com a população. E o próprio Diz Drake, provavelmente, foi o mesmo caminho. Então, vai ver que ela queira isso, por isso que ela estava animada quando descobriu que ele estava na ilha e tudo mais. Ele não vai gostar de nenhum dos dois lados. Mas, talvez, um dos lados que acabar gostando dele, que eu acho mais possível a Big Mom, acabe fazendo com que essa treta malegna aí, acabe sendo resolvida com mais facilidade. Em seguinte, você diz, eu acho que a probabilidade disso ocorrer é cada vez menor. É, é pequena, mas é o que a gente tem por enquanto. Eu chutei o microfone, espero que ele não... chutei não, soquei. Espero que não tenha feito barulho muito alto. As chances são pequenas, mas infelizmente é o que a gente tem no horizonte por enquanto. Será que Pedro, Carrot, Chopper, Nami, Brookie, Jinbei, Sandy, Cheezer e possíveis reforços serão suficientes? Eu acredito que não, é por isso que ele tem que entrar no acordo, gente. Por enquanto, enquanto não aparece um reforço muito, muito overpower, que eu até fiz aqueles vídeos lá dos sete reforços que podem vir a chegar em Tossland, se não me engano. Se não vir um desses reforços assim pesados, ou vai ser no acordo, ou o final desse arco vai ser completamente diferente do que a gente está imaginando. Então a próxima pergunta selecionada é do Jordan Morales. E ele diz que Ju deve estar fingindo essa simpatia toda para no fundo estar planejando algo, oh minha nossa, quem sabe um golpe no pai e tomar para si o comando da Guerma. Olha, eu gostei dessa ideia, eu realmente gostei dessa ideia. Eu vou torcer para ela agora, vou ver ela no mantra. Porque, olha, ela fala assim, qual o problema do sonho do nosso pai de querer dominar o North Blue? Como se ela gostasse desse sonho, né? Olha só, já pensou que louco? Isso aconteceu muito na história da humanidade, se você pensar golpes que rainhas deram. E isso foi muito bom, eu curti, eu vou torcer para essa ideia agora, porque eu não gosto dela já, então eu ia imaginar ela gostando se ela desse o golpe no pai. Mas eu não ia gostar, mas eu ia respeitar, porque isso ia ser muito louco de ver. E você segue, vai que ela se junta ao Capone, que o Peckle já deixou claro que tem intenções obscuras. Sim, pode até ser, olha, já pensou? A gente tem duas frentes contra o Luffy, aí a gente teria uma terceira frente, que seria essa frente que quer dar um golpe na Big Mom, e que não necessariamente seria inimigo do Luffy, mas ao mesmo tempo não seria necessariamente amigo. O que poderia só piorar tudo, poderia melhorar, né? Depende do ponto de vista. E ela usa esse casamento para dar um golpe, tipo uma versão do casamento vermelho. Sim, sim, eu acho que é possível, eu gostei bastante dessa sua teoria, e lembraria até o meio que o que a Robin fez ali, se vocês lembrarem. Porque eu até comentei na review que a Hedion está lembrando muito essa caracterização da Robin, e ela, no final dos contos, ela traiu o Crocodile no final, ela não deu a informação exata que o Ponegrito estava ali, ela traiu ele e acabou levando, né, um... Olha só, ela levou um oco e mesmo assim sobreviveu. Então, pode ser, seria meio que um repeteco, mas seria de uma forma interessante, porque dar Robin foi em um outro sentido, em um outro contexto, né? Darei Jô seria na maldade, na maldade. Mas, enfim, o próximo comentário selecionado dessa semana foi o da Medina. E ela coloca... O que seria mais provável? Sandy e seus irmãos terem sido literalmente criados pela Germa ou aprimorados? Eu acredito que foram aprimorados. Eu não sei dizer exatamente, assim, seria até chato se o Sandy não fosse humano, assim, de verdade. Eu realmente não queria que eles fossem criados artificialmente, assim, descobrir que, na verdade, o Sandy, ele é tão forte porque ele não é humano, meio máquina, assim. E eu acho que seria chato, até porque a gente já tem o Frank, do trio monstro, né? Eu acho legal essa coisa de que eles eram os mais fracos dos grupos deles, entre aspas, né? Os anos não eram mais fracos do Banjo, mas vocês não entenderam. Né? E aí eles cresceram, eles se tornaram monstros, assim, de tanta força. Muito apesar de que eu acho que o Luke não é humano, eu já falei isso no vídeo, lá, da Teoria 21, dos Sumérios. Mas eu queria que o Sandy fosse um humano muito forte, de verdade, eu queria que fosse isso. Mas nada impede que eles não tenham sido criados in vitro, né? Ou seja, que eles não tenham uma mãe, na verdade, assim, uma figura materna. Até porque ela não apareceu ainda, ninguém citou ela. Então, não tem como a gente saber. Eu, pelo menos, não queria que fosse assim. Eu queria que, se o Luke escolher, eu queria que fossem aprimorados e que o Sandy não tivesse passado por esse processo. O Sandy seria um experimento falho, você disse pela sobrancelha dele? Olha, pode ser. Pode ser uma sugestão aí, que, na verdade, ele acabou ficando mais humano, por assim dizer. Enquanto os outros irmãos são bem mais fortes, bem esparrudos. Seria uma escapatória. Eu preferia que ele não tivesse passado pelo momento de aprimoração, mas... Se ele passou, seria interessante que ele fosse o falho, né? O falho que acabou sendo mais forte por todos os irmãos e vai forrar todos eles. 3. Todos os Smokes estão reunidos. Então, será que a mãe do Sandy vai ser o personagem que ativará a Hora do Films? Eu acho que não. Provavelmente vai ser, mas eu acho que não. Isso pode não fazer sentido. Mas é que, assim, no flashback do LOL, demorou muito, mas muito, mas muito tempo pra citar o Corazão. Certo? Foi quase no final de Dressrosa. Então, o fato de não terem citado a mãe até agora não quer dizer que ela não vai ser citada depois. Mas, ainda assim, tá dando muito ênfase de que todos os irmãos e Smokes já estão reunidos. Então, eu acho que ela tá morta. Isso já é quase certeza, né? E com esse negócio agora de laboratório e tudo mais, pode ser que ela tenha uma figura materna nem sequer exista, né? Mas, pra ter algum personagem, porque a gente vê que esse negócio com mulheres não veio do Zef. A gente viu nesse capítulo que o Zef fica puto, que o Sandy fica maluco pra um par de peitos. Então, ela pode ser a figura que despertou esse respeito pelas mulheres que o Sandy tem. Infelizmente, a gente ainda não tem como prever esse tipo de coisa. O próximo comentário selecionado é do Rafael Cesar. Boa noite, Tzu. Você acha que o Tichibukai, Edward Evil, pode aparecer procurando o loop nessa ilha e se aliar a ele? Não. Eu acho que não. Eu acho que pode ser que o Evil não acabe sendo um inimigo no final, porque ele é bobão e tal, ele é controlado pela mãe. Mas eu acho que isso vai ficar pra um outro arco. Acho que já tem muita gente, já tem muita bagunça nesse arco pra colocar mais o Tichibukai. Porque a gente já tem uma família de assassinos, a gente já tem uma Yonko. E claro, o Kindred, a sua gente teve uma viuda Yonko, teve um mirante, teve Tichibukai, teve a porra toda. Mas eu acho que o Oda não vai repetir a receita tão cedo. E você segue, pois o alvo dele era o Luffy para saber de Marco, pois Luffy, Sandy e os Nakamasa estão num beco sem saída. Sim, mas eu acho que não vai ser o Evil que vai aparecer pra ajudar. E pra finalizar, você acha que a influência da Nami com o Lola pode ter alguma relagia? Relagia? Eu acho que eu não conheço essa palavra. Tipo, a Big Mom pede pro Luffy ser um aliado porque o nome desse arco é Yonko, né? Creio que o Luffy não vai derrotá-la, é tão difícil saber o que vem pela frente. Eu acho que eles dizem se o Viver Card da Lola vai ter alguma influência pra impedir a Big Mom. Eu acredito que não. Apesar de que a Lola disse assim, ah, fica com o meu Viver Card aí, quem sabe um dia a minha mãe pode ajudar vocês, porque ela é uma grande pirata, e digam pra ela que eu tô bem. Aparentemente, por ser que ela é uma boa pessoa, né? A mãe dela, né? Então assim, eu acho que vai ter alguma relevância, mas não vai ser o fator chave. Vai ser o a mais, assim, sabe? A Big Mom pode já estar mexida pro lado do Luffy, aí esse vai ser o a mais que vai fazer ela simpatizar de vez com ele. O próximo comentário selecionado é da Tuani Reis. Uma coisa que me intriga é o motivo da Germa querer tanto aumentar esse poder militar ao ponto de abrir mão do status do governo mundial. É o que eu falei na review. É o que eu falei na review, cara. Eu tô muito empucada com esse negócio. Fala sério. Lembra que você chegou a comentar que eles poderiam estar com problemas com os revolucionários? Bem, exatamente como eu falei na review. Eu falei exatamente isso. Bem, eu li o começo do mangá nas minhas férias e algo me chamou a atenção. Você vai citar exatamente o que eu citei em um dos últimos vídeos. E eu citei esse mesmo capítulo, que é o 440. Um revolucionário fala pro Dragon que agora eles podem finalmente começar com o North Blue. Na verdade, na fala inteira, eles falam uma coisa assim. Ah, agora que a gente venceu essa guerra no South Blue, a gente pode começar com o North Blue. Mostra que eles estão em vários blues. Até por isso que eu citei na minha revisão, né, que se o Luffy pedisse ajuda pro Sábio, se tinha uma galera revolucionária aleatória ali no West Blue, você podia dar uma força ali e defender o restaurante e tal. Mas que o pessoal não se comunica em One Piece. Mas esse capítulo dá a entender que os revolucionários estão em vários mares diferentes. Então, ele fala que eles podem começar a agir no Norte. E será que eles são um motivo para essa necessidade de poder? Seria interessante ver alguma informação mais clara das ações desse grupo. É exatamente o que eu digo. Se os revolucionários não tiverem alguma relação com o fato de que os Smokes precisam de um mionco pra pegar um dos Blue, sinceramente eu não sei o que esse grupo faz da vida. Na moral, gente, eu não sei o que eles fazem da vida. Esse é o momento certo pra encaixar eles. Um grupo de assassinos, uma família inundial, com um intuito meio nazista, quer conquistar toda uma região. Quem é que você vai chamar? Os revolucionários, gente. Pelo amor de Deus, se eles não fizerem isso, eu não sei o que eles fazem nessa história. Não sei o que o Luda vai mandar eles fazerem se eles não aparecerem nisso daí. E você segue. E se for mesmo isso, o parentesco de Luffy, se descoberto, se descoberto não. A Big Mom, ela deve saber. Ela chamou o Luffy de Neto de Garth. Mas ela deve saber, né? Porque foi dito na guerra que o Luffy era filho do Dragon. Poderia abrir várias possibilidades de interesse, tanto para a Big Mom quanto para os Wismol. É que nenhum vilão de One Piece ainda se tocou disso. Mas da mesma forma que o Governo Mundial Marinha capturou o Ace e usou ele de chamariz pra atrair o Barba Branca, o Luffy, putz, mano, o Luffy é o chamariz perfeito. Você pode usar ele para chantagear o exército revolucionário, porque tem o Sabo e o Dragon ali, mesmo que o Dragon seja foda-se pro filho dele, o que eu acho que ele não é. Tem o Sabo ali, o Sabo também tem uma posição de liderança, né? A gente tem o Shanks também. Tipo, a gente pode, cara, você pode fazer muita coisa se você capturar o Luffy. Claro que você ia acabar com o mundo, né? Porque ia aparecer gente do esgoto pra ajudar. Mas a verdade é que o Luffy é um cara com muitos contatos. Então você tá ali de boa com ele, pode te render muitos frutos. Vamos ver se a Big Mom vai perceber isso, né? Se ela pesquisa o passado das pessoas pra descobrir os pontos fracos, pode ser que ela perceba. Não só a relação dele com o Dragon, que seria mais óbvio, né? Que foi dito na guerra. Como a relação dele com o Shanks, que eu tô esperando ainda vir ao mundo. Isso vai ser um negócio muito louco quando a galera perceber que além do Ace ter o Barba Branca como pai, o Luffy meio que também tem um outro Yoko como figura paterna. Isso é muito, muito irônico, cara. E segue com a pergunta do Tiago Santos. 1. E só vai ser a 1 que eu vou ler desse seu comentário, porque o seu comentário é grande e eu acabamos selecionando apenas o comentário 1. No capítulo 48 e 58 do mangá, mostra o que o Sanji vai fazer com aqueles que entram no caminho do homem que salvou sua vida, o Zé. Ele fala que qualquer um que tenta alguma coisa contra o navio ou o bando, ele mataria, sem piedade. Doido pra ver se ele faria isso mesmo com a família de Sanji. É muito interessante você citar isso, Tiago. Eu até peguei o mangá aqui pra dar uma conferida no que você falou. Peguei o mangá mesmo da família. Eu não vou mostrar a página e colocar aqui, porque senão o vídeo vai cair. Mas na página 82 do volume 6, o Sanji tá conversando com o Gin, né? O Gin tá se lamentando do que o Don Quigg veio ali e ameaçou todo mundo, levou os pratos de comida e falou que vai voltar pra pegar o navio. E ele fala, Mas depois que vocês comerem, depois que os seus companheiros comerem, eles passaram a ser só saqueadores de pança cheia. Portanto, se eu matar algum dos seus companheiros, ninguém vai poder reclamar disso. Eu mato qualquer um que tentar tomar esse navio, até mesmo se esse sujeito for você. Até então a gente não tem cenas claras dos Munguoras matando ninguém. Apesar de que em alguns assaltos aí da marinha e outras coisas, provavelmente teve algum cara, pelo menos o marinheiro aleatório, que morreu. Mas não é claro mostrando isso. Mas a gente vê, por causa da família do Sanji, que ele tem uma aversão em matar. Mas quando ele, que nasceu numa família de assassinos, diz, ele faz até uma cara sinistra, que vai matar, a gente fica preocupado. E o seguinte capítulo que você citou foi o 58, que é o do volume 7, que é o comentário na página 107, que o Sanji bate a mão no peito quando o Pear começa a lutar com ele. O Pear, que eu até citei na minha última review, na review dupla, e ele berra. Morrer é o mínimo que posso fazer para pagar a dívida de gratidão que eu tenho com esse velho rabugento. E até é bem interessante você citar isso, porque o Lupe, ele vai vendo o Sanji receber os golpes do Pear, porque ele está protegendo o navio, porque é o sonho do Zef, e o Lupe começa a ficar puto, começa a ficar muito bravo, e começa a ele destruir o navio. E depois ele pega o Sanji pelo colarinho e berra. Morrer não tem nada a ver com retribuir gratidão. Não foi para ver você morrer que ele te salvou. Não. Ter a vida salva para depois se matar é coisa de gente fraca. E é bem interessante, porque ele lembrou do Shanks. Porque apesar dos Luguinhas não conversarem sobre o passado, o Lupe sabe o passado do Sanji, o que o Zef fez por ele, porque o Sanji disse durante a briga, ele falou para todo mundo ouvir, os cozinheiros ficarem impressionados. Então o Lupe sabe da importância que o Zef tem para ele, e que é a mesma importância que o Shanks tem para o Lupe. Na hora que ele está sacudindo o Sanji, ele lembra do Shanks. Então isso é bem interessante. E eu não sei se vamos ver algum Lupe o Ara matar abertamente no hangar. Eu acredito que não. Sabe? Mas isso vai aumentar... O Sanji está contra a espada e a parede agora mais do que nunca. E o legal é que o Lupe vai entender completamente o lado dele nesse capítulo. Isso é sensacional. E também na pauta eu fiz duas perguntas para vocês, e essas foram as suas respostas. A primeira pergunta que eu vi isso foi, o que vocês acham da falta de reação da Rei Ju? E o Augusto Sawami respondeu, eu creio que essa falta de reação dela deve-se em parte ao fato dos Wismolkings serem, aparentemente, machistas, sempre menosprezando as mulheres, como vistos nesse capítulo. Sim, é interessante, né? Como eles sempre tratam as mulheres de forma inferior, ela meio que fica ali na dela, quietinha. Faria sentido, né? Faria até aquele paralelo com as mulheres na nobreza, antigamente. Na verdade, elas arquitetavam tudo pelas sombras, né? Nas aparências elas não tinham poder nenhum, mas na verdade elas comandavam tudo ali. E o seguinte a responder é o Fabiano Landin. Eu acho que ela gosta é de ver o circo pegar fogo. É, pode ser também, não pode ser que seja só isso. Ela só gosta de ver a treta lá e nem se incomoda de se involucrar. E a seguinte resposta é da Medina. Eu não sei. Ela parece gostar de assistir uma treta. Mas se mantém distante. Ela parece não querer entrar em conflito direto com o Sandy, por enquanto. Sim, ela fica nessa incógnita, na verdade. Parece que, na verdade, ela não pertence a nenhum dos lados. É difícil eu te teorizar sobre ela. E a segunda pergunta que eu fiz, que eu até citei ela na review, que foi um ponto que me deixou muito intrigada, é a seguinte. Como vocês acham que os movioras vão lidar com o problema de terem suas terras natais ameaçadas? Eu escrevi natais erradas. Que horror. E a primeira a me responder foi a Tuani Reis. Excelente questão. Aí algo que queria discutir. Acha que isso será levantado? Ou Big Mom não se deu o trabalho de manter uma chantagem preparada para os outros membros, confiando que eles não seriam um problema tão grande ao ponto de precisar de manipulação? Como eu até disse na minha review, eu acredito que sim. Se a do Sandy foi pesquisada, eu acho que ela precisa do resto do bando. Por via das dúvidas. Até porque um meio perto do outro ali não ia custar tanto, assim, sabe? Se ela for um pouco mais esperta, eu acho que isso vai acontecer. Se bem que a solução é provavelmente a mesma que para o Sandy. Vencer a mulher ou entrar em um acordo. Foi aí o que eu disse na review também, né? Mesmo que eles vençam a Big Mom, eles entram em um acordo com ela, tem a questão dos We Smokes. Porque eles também sabem onde fica o Baratier. Jude deixou claro que ele agora sabe onde fica o navio do Zé. Então, é complicado. Fica bem difícil de a gente saber como é que eles vão sair dessa, nesse momento. Outro que me respondeu essa pergunta foi o Matheus Lopes. Eu acho que pode ser que agora eles têm aliados que possam defender seus amigos. Sim, eles têm aliados, têm os sete líderes de frota. O único problema é que para chegar até o West Blue não daria tempo. Claro que se o pessoal do Big Mom partisse agora e o pessoal do Luffy também, poderia dar. Mas como eles tiraram a informação, teve alguém que tirou uma foto do Zé, os caras já devem estar lá. Então, mesmo que o Luffy já tenha aliados, eles já tinham que estar no West Blue. Então, ele não é simplesmente ter aliado. Ele precisa de gente forte o suficiente para bater com gente nível Novo Mundo na Grand Line e no West Blue, que é de onde eles vieram. Esse que é que é quando o problema. E os aliados deles não são numerosos e não são fortes o bastante para isso. Porque são 5.600, mas todos eles estão no Novo Mundo. Um ou outro pode estar na Grand Line, mas nenhum deles deve estar no Blue. Esse que é o problema. E o último a responder essa pergunta e que encerra esse vídeo é o Paulo Júnior. Acredito que isso uma hora irá acontecer e os Mugmaras vão ter que pedir para os comandantes ficarem a par de cada território deles, seja ele Natal ou não. Por isso, acredito que haverá novos grupos sendo ordenados pelo Luffy, como os Piratas do Sol. Devem se tornar esse arco, por exemplo. Sim, essa é uma das escapatórias que o Luffy tenha mais e mais aliados e eles se espalhem cada vez mais pelos mares. Alguns fiquem no Novo Mundo, outros vão para a Grand Line porque a Alabasta também pode ser ameaçada eventualmente. E alguns outros vão para o Blue. Embora, como eu disse também na minha review, se o Luffy tivesse mais comunicação com os contatos dele, tem uma galera que podia ajudar ele já. Tipo, o Shanks, a gente nunca sabe onde ele está. Ele pode estar nesse casamento aí e pode ser lá no Ast Blue. Então, se tivesse algum contato com o Shanks, ele já poderia ir lá. Goa, ele também teria interesse que Goa não seja destruída, sabe? Porque, tipo, a Maquina está lá e mesmo que o filho não seja dele com ela, ele ainda se gosta da Maquina, ele gosta do prefeito, ele gosta da cidade. Então, ele ia ajudar o Luffy. Sem falar que a terra do Sop também é a mesma terra do Açop. Então, ele também teria um interesse vinculado ali em proteger aquele lugar. Até porque o Açop não fez nada pelaquela terra desde então. O Rayleigh também é um outro perdido no mundo que a gente nunca sabe onde ele está. E os revolucionários, como eu disse também. Ele já tem uns contatinhos aí que podiam ajudar ele. O problema é que ele não solta o verbo para a galera fazer alguma coisa. Então é isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal. Entre no grupo Teorizando Kutsuki para acompanhar e participar da pauta e outras coisas que fazemos ali no grupo. Também entre no site do Teorizando Kutsuki, cujo link vai estar aqui na descrição, para participar dos jogos da Charades, para concorrer a um prêmio diferenciado. E também aproveita que você está entrando em tudo e também curte a página Teorizando Kutsuki, que a gente traz um conteúdo bem bacana ali para vocês. Não se esqueçam de conferir na descrição também o link dos meus parceiros, dos meus companheiros, da minha vida de trota. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.